Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, né? Na vida tem alguns problemas assim, mas a gente faz de conta que nada acontece, né? Todo mundo é forte, todo mundo é... Não, comigo tá tudo maravilhoso, não, é que eu sou forte e tal, e aí o problema dos outros, eu sempre tô certo, né? Bom, se você não é assim, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao mundo humilde das FX Sports, seja muito bem-vindo a este vídeo, tá? Se você gosta do nosso conteúdo e você não se inscreveu, tá na hora de dar o braço a... Torcer, né? Mão de vaca, finalização, BJJ, e se inscrever e ativar o sininho. O que a gente vai fazer agora? Bom, hoje transmiti aqui pra vocês uma luta do Boakal versus o Zaripov Husten. É uma guerra, quando o Boakal decide lutar sério, meu irmão, a parada fica tensa. Então a gente vai assistir agora esse combate aqui na íntegra. Se você gosta desse quadro, realmente deixa o like e comenta. Play! Vamos lá. Boakal na esquerda versus o Zaripov na direita. Short escuro pro Boakal, claro, para o Zaripov. E aí a gente começa o combate. Bom, primeiro ponto de todos, já tem várias lutas aqui do Boakal, a galera gosta bastante. Já deve ter 98% das pessoas que conhecem este atleta. Não é pra lá de 300 lutas de Muay Thai e muitas de K1, né? O famoso kickboxing. Mas ele é muito mais vitorioso, digamos assim, no Muay Thai. De qualquer forma, o cara é muito difícil de ser vencido. Principalmente quando ele combate contra os seus adversários de forma séria. Ele tem algumas lutas que ele, digamos que pega mais leve, assim, sabe? Ou chega pra tirar uma onda e tal. Nesse caso, não. Então é por isso que... Por isso do título, né? A seriedade do Boakal assusta. De fato, alguns adversários não esperam dessa maneira séria e direta, né? Projetar só pra frente de lutar aí do Boakal. E esse cara que tava lutando com ele aí, o Zaripov, o Rustem também, monstro, né? Essa galera, de modo geral, quando chega nesse nível, não tem ninguém que seja... Vai, aquele termo frango, ah, nossa, luta fácil, não sei o quê. Irmão, chegou pra lutar contra o Boakal, contra a Senchai, contra essa galera aí de alto nível? Não tem como. Tem alguns outros caras que a gente vai trazer, tá? Inclusive, eu gostaria muito, muito mesmo que vocês comentassem aqui, pode ser agora ou depois, enfim. Qual o atleta que vocês querem que apareça aqui no canal? Eu acho que a métrica melhor aqui, né? E mais justa, eu acredito, né? Seria o comentário que mais tem like. Que... E aí a gente pega, faz uma varredura aí de algumas lutas legais do atleta que for escolhido, ok? Então, voltando agora pro combate, tem uma coisa que muita gente perguntou sobre o Boakal em relação a ele nunca ter tentado lutar MMA. Bom, algum tempo atrás, houveram algumas imagens que foram divulgadas aí mundo afora dele treinando jiu-jitsu. Se vocês quiserem até, a gente pode tentar fazer alguma matéria em relação a isso. Não teve nada muito específico, né? Nada muito divulgado em relação a vídeo, tá? Ao treino em si. Assim como, por exemplo, no Muay Thai. Todo mundo já sabe como é que é o treino dele, já viu, etc e tal. No caso do Boakal em relação a MMA, ele precisaria, obviamente... Saiu o replay aí do primeiro round. Essa queda aí muito boa. Ele precisaria, obviamente, treinar a luta agarrada. Não digo propriamente o jiu-jitsu pra se tornar finalizador, que eu acho que nessa altura da carreira ele não iria conseguir. Até poderia conseguir, mas não seria exímio nesse detalhe dentro do mix, né? Que seria o MMA. Porém, tem uma coisa muito legal que acontece. É que alguns caras que vêm da trocação, eles treinam algum tipo de luta agarrada. Pode ser o wrestling. Ou aquela luta tipo mix, que seria o sambo, vai. Mas eu diria que, no caso deles, seria mais ele defender quedas. E caso ele seja quedado, ser um cara bom de raspagem. Pra ele conseguir fazer uma boa migração ao MMA. Outro ponto é que muito poucos caras, quase ninguém, assim, consegue ser muito bem sucedido financeiramente no mundo do Muay Thai. Eu não acredito que seja o caso do Bokal, nem do Sanchai, nem de outros caras aí. Não sei se o Superbon, que é um outro cara também muito reconhecido e tal, ele tem esse mesmo nível de popularidade. Mas, de fato, depois de tanta luta... Nossa, que sequência linda. Depois de tanta luta, o Bokal acredito que não precisaria fazer migração nenhuma. Pra nenhum tipo de esporte. Nossa, a mim não me foi colocado aqui na mesa. A idade, agora, do Bokal, eu não recordo, tá? Porque a gente passa muito conteúdo aqui no canal diariamente. Mas eu digo que ele tá pelos seus 30, 32, não sei. Nesse exato momento que eu tô fazendo a gravação, não consigo puxar pra vocês a idade dele. Mas, ele já tem muita luta, né? Esses caras começam muito, muito selo. Esses chutes acabam travando ali, tá? Esses chutes no cotovelo ou no braço acabam travando o avanço de box do adversário. Às vezes parece que pega só na guarda, que não machuca, mas negativo. Isso aí desabilita os braços do oponente. Então, cara, hoje em dia, fazer migração pra outro tipo de arte marcial... Nossa, vai, uma super luta e tal pra ganhar milhões, beleza. Mas contra quem? Quem que seria? Se você tá assistindo até aqui, primeiro que... Obrigado pela audiência. Tu é foda, tu é CFX Raiz. Se quiser comentar, eu sou foda, que nem eu digo pra galera. Comenta aí, eu sou foda, pra eu saber que tu tá assistindo até o fim. Agora, eu pergunto também. Contra quem que ele deveria lutar no MMA? Nossa, vai acabar. Nossa senhora, o juiz já foi... Sambou junto, juiz. O juiz era catador de bolinha de tênis, na sua época de colégio. Eita! Ô, senhor. Pegou ali na... No clinch. Nossa senhora. É, a parte médica já chegou muito rápido, porque... Não foi legal. Caraca. Nossa senhora. Meu amigo. Não vou nem dizer o que parece o corte dele. Nossa senhora. Muito bem. Bloqueou o vídeo. Aparece uma. Vou deixar vocês responderem. Nossa. Nossa. Caraca. Acabou, né? Acabou, né? É o seguinte. Isso eu não divulgo no começo dos vídeos. Eu vou começar a começar... Começar a começar é bom. A divulgar no final. Que é o seguinte. A gente criou... Nós criamos aqui um curso de fazer views renderem bastante grana. Não é... Ah, viver de YouTube... Tá ok, beleza. Já entendi. Tô dizendo que... Como monetizar e como gerar mais grana. Como gerar mais... A técnica toda. Pra que seja mais valorizado o canal e os vídeos que vocês fizerem. Pra que o YouTube envie grana. Tá? Tá aqui na descrição. Se você quiser, assiste o vídeo. Vai lá na página que vai cair o vídeo. Só assiste o vídeo. Tem oito, nove minutos. Eu falo, mostro o quanto que tem de grana ali no... Que a gente recebe. Blá, 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 blá. Então, enfim. Vê lá. Se tu gostar, pode adquirir. Tá? Não tô forçando ninguém a fazer nada. Mas assiste o vídeo. Eu acho que é legal. Tá ligado? Tá aqui na descrição. E se vocês quiserem, assistam outras coisas que a gente tem aqui. No mundo das lutas. Que é, por exemplo, dicas de arte marcial. De boxe. De kickboxing. De jiu-jitsu. De tudo. Tá? Mas assiste o vídeozinho lá. Porque caso você seja youtuber. Ou queira... Eu conheço alguém que seja youtuber. Acho que vai ser bem legal vocês mostrarem isso aí. Pra esse amigo. Ou pra vocês mesmos. Beleza? Assiste que é de graça. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais tarde. Fui.